Aperte os cintos, é hora de viajar na máquina do tempo da Vox, em um giro por esse dia no passado. Há 249 anos, portanto em 1769, nascia na ilha de Córcega, Napoleão Bonaparte. Ele foi imperador da França, teve grandes conquistas no princípio do século XIX, embora tenha morrido exilado pelo exército britânico depois de uma série de derrotas. Autor do clássico livro Os Sertões, o escritor Euclides Rodrigues da Cunha morria em um dia como hoje, 15 de agosto, isso no ano de 1909, no Rio de Janeiro, aos 43 anos de idade. Ele morreu assassinado pelo amante de sua esposa. Já em 1914, o Canal do Panamá entrava oficialmente em operação. A gigantesca obra foi inaugurada 34 anos depois do início da construção. China e Estados Unidos são os países que mais utilizam o canal marítimo, que tem 81 quilômetros de extensão e faz uma conexão direta entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O ano agora é 1939. Foi em um dia como hoje, naquele ano, que aconteceu em Hollywood a premiere do clássico filme O Mágico de Oz, um dos musicais mais marcantes da história do cinema. O filme é baseado no livro The Wonderful Wizard of Oz, escrito por L. Frank Baum. E para fechar, o ano é 1969. No dia 15 de agosto daquele ano, começava o Festival de Woodstock, em Nova York, nos Estados Unidos. Aproximadamente meio milhão de pessoas foram ao evento, que ficou marcado como um ícone do movimento hippie e da contracultura. Entre os artistas que se apresentaram naquele Woodstock estavam Janis Joplin, Jimi Hendrix, The Who, Green Dance, Clearwater Revival e muitos outros. Hoje é quarta-feira, dia 15 de agosto de 2018. É mais um dia para fazer história. É mais um dia para fazer história.